Como criar lista de opção aqui no Excel que muda de cor automaticamente, dependendo do valor que a gente selecionar. E além disso, a gente também consegue fazer listas diferentes, como por exemplo, OK e Cancelado. Se eu escolher Cancelado, a linha inteira é pintada automaticamente de cinza, me mostrando de forma visual que toda essa linha foi cancelada. Dá para você fazer essa lista de opções no Excel com diversas informações diferentes, para diversas situações. E também você pode usar qualquer cor que você quiser. Cinza, azul, roxo, laranja. É você que escolhe a cor aqui no Excel. É super personalizável, digamos assim. Então vamos lá na prática aprender como criar essas listinhas aqui no Excel que conseguem mudar de cor de forma automática. Seja apenas de uma célula específica ou mudar a cor de toda uma linha, para nos ajudar a visualizar melhor as informações. No primeiro exemplo, eu gostaria de mostrar apenas como criar uma caixinha aqui de opções, onde a gente pode selecionar os itens que temos e a partir do item, a célula muda de cor. Verde, vermelho, amarelo e assim por diante. Aqui nesse caso eu estou usando basicamente um controlador, uma planilha de documentos que eu tenho que pagar, boletos, enfim. Mas poderia ser qualquer outra coisa. Material que você recebe no estoque, se está OK, se está atrasado, se a quantidade está certa. Data de validade, pode ser também verificação de manutenção de algum equipamento, planilha de vendas, planilha de compras. Qualquer planilha que você tenha no Excel, basicamente, você pode usar essa listinha de opções. Vamos selecionar todas as células que a gente quer colocar a lista de opções. Você pode também selecionar só uma célula, mas nesse caso a sua listinha vai ficar só nessa célula que você selecionou. Como eu quero aplicar a lista para várias células, eu já seleciono tudo, e então eu clico aqui em cima, dados, e aqui na direita eu venho em validação de dados, e nessa janelinha eu clico em qualquer valor e troco para lista. E aqui eu posso escrever as opções que eu quero, como por exemplo, pago, aí a próxima opção vai ser ponto e vírgula, para separar uma opção da outra, canstelado, ponto e vírgula, apagar, ponto e vírgula, e por exemplo, reagendado. Se você quiser mais opções, é só você apertar o ponto e vírgula e continuar colocando. Mas aqui para mim está bom quatro opções. Vou clicar no OK e pronto, a nossa listinha no Excel já está pronta. É assim que a gente cria a lista no Excel. Super simples, né? Mas aí agora tem uma dúvida, né? Como é que eu posso fazer para pintar automaticamente, dependendo da opção que eu selecionei? Vamos selecionar de novo todas as células, onde agora eu quero aplicar essa cor automática, e aí eu venho em página inicial, formatação condicional, e já na primeira opção, ó, regras de realce das células, é igual a... E aí toda vez que uma célula for igual a, por exemplo, pago, veja que já ficou de vermelho. Mas, pago, eu quero deixar de verde. Então aqui do lado direito, ó, eu clico e escolho a cor que eu quero. Tem amarelo e tem verde também, ó. É isso aí. Aí eu clico no OK. Agora de novo, né? Porque ainda está faltando cancelado, apagar e reagendado. Então vamos lá para o cancelado. Formatação condicional é igual a... E aqui eu vou colocar cancelado. Só que, ó, ficou vermelho. Eu não quero vermelho, nem verde, nem amarelo. Eu quero cinza. Só que não existe cinza dentro das opções que temos. Então eu vou clicar em formato personalizado. Porque dessa forma eu tenho uma nova opção de personalização. E aí eu posso escolher, por exemplo, ó, como fonte, talvez colocar um itálico. A cor do texto, vou colocar aqui um cinza... Vou até colocar, quer ver, uma cor branca, ó, na fonte. E aí eu venho no preenchimento, que é o fundo da célula, e coloco um cinza escuro. Pode ser esse daqui. Aí eu clico no OK e no OK de novo. Olha que legal. Então toda vez que for igual a cancelado, ele fica com essa cor personalizada que a gente criou. E também você pode escolher outras cores. Laranja, verde, roxo, amarelo, enfim, qualquer cor que você quiser. Deixa eu selecionar tudo aqui de novo. Formatação condicional é igual a... Apagar. E agora só falta o reagendado. Re-a-gen-ado. Vamos pintar aqui de amarelo. E OK. Pronto, ó. Agora eu consegui criar minha listinha. E também a cor automática para todas as opções possíveis. Aí digamos que você já preencheu tudo, né, na planilha. E aí você precisa cadastrar aqui uma nova linha. Só que nessa nova linha que você cadastrou, perceba que se você clicar, não vai ter a listinha, ó, para você selecionar igual tinha na linha anterior. Então como é que você pode fazer? Ó, deixa eu clicar na linha anterior, por exemplo. Delete. Só para ficar em branco. E aí no cantinho da célula, eu clico, seguro e arrasto para baixo. Dessa forma eu consigo descer a listinha para mais células. E dá para ver que até a cor automática também é puxada para baixo, ó. Então essa é uma excelente maneira de você conseguir criar essa listinha no Excel de modo rápido, fácil e também bem simples. Agora o próximo exemplo que eu gostaria de mostrar é, ao invés de pintar apenas uma célula específica, pintar toda a linha para nos ajudar ainda mais, porque existem situações onde você precisa dar um realce na linha inteira. Então aqui eu quero algo mais simples. No status, eu vou selecionar tudo, ó. Dados, validação de dados. Vamos começar criando a listinha. Qualquer valor eu troco para a lista. E aqui eu vou ter duas opções. OK, ponto e vírgula ou cancelado. Enter. Pronto. Algo bem simples, ó. Ou tá OK, ou tá cancelado, por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui um cancelado. E aí toda vez que for cancelado, eu gostaria de pintar toda a linha de cinza. Só que, nesse caso, como eu quero pintar toda a linha, e não apenas a célula específica, eu vou ter que selecionar toda a minha planilha. O cabeçalho não precisa selecionar. Por quê? Porque eu não quero pintar o cabeçalho. Eu só quero pintar onde eu tenho informações. Então, seleciona só o que você precisa. Aí você vai vir aqui, ó, página inicial, formatação condicional. E, nesse caso, sempre que você precisar no Excel, até o momento, né, na versão que a gente tem, pintar toda uma linha do Excel, você tem que vir aqui, ó, nova regra. Beleza? Clica aí. E aí você vem aqui na última opção, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui dentro dessa barrinha, você vai colocar o seguinte, ó, clica, igual, igual, toda vez que essa primeira célula que você tem aqui, ó, do status, onde no momento está com OK, mas poderia estar vazia também, não muda nada. Então, sempre que essa primeira célula, deixa eu clicar nela, ó, sempre que essa primeira célula aqui, ela for igual, ó, igual ao quê? Abre aspas, cancelado essa palavra, e fecho aspas. Simples assim. E é muito importante também. Veja que o Excel adicionou um símbolo de dólar, ó, cifrão, antes da letra F, antes da coluna, e também antes do número, ou seja, antes da linha. Esse segundo sinal aqui de dólar, cifrão, eu vou remover ele, eu vou deletar. Por que que eu deleto? Seleciono, delete. Porque eu quero que seja aplicado essa formatação que a gente vai criar, não apenas para a linha 3, que é essa daqui, ó, mas para todas as linhas que a gente tem. Linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, e assim por diante até o final aqui da planilha. Se você deixar com o cifrão, você está falando para o Excel que é só para fazer para a linha 3, só para a primeira linha, mas não está certo, né, eu quero para todas as linhas. Então é por isso que a gente remove o cifrão. Aí deixa eu clicar aqui em formatar, e agora, digamos, eu fundo a linha principal, toda a linha eu quero pintar de cinza. Então eu vou escolher aqui um cinza, pode ser esse daqui, ó, acho que fica legal. E além disso, eu vou clicar aqui em fonte, e escolher uma cor, talvez, uma cor mais escura. Acho que pode ser esse cinza aqui, ó. E também quero deixar em itálico, e é isso aí. Aí eu vou clicar aqui no OK, e no OK de novo. Olha que legal. Agora, toda vez que um item for cancelado, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, vou colocar cancelado, olha o que vai acontecer com a linha. Ela automaticamente fica cinza para mim, me mostrando que eu cancelei essa linha, né, por algum motivo. Então é assim que a gente consegue utilizar no Excel essas duas ferramentas. Lista de opções com a formatação condicional, e dá para ver que dá para ajudar bastante no dia a dia, né, seja para preencher informações ou para destacar essas informações. Se você tiver dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí no comentário, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.